O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está completando três anos. Durante o discurso, para marcar a data, o líder fez questão de frisar que vai usar tudo o que tem à mão para afastar a ameaça iraniana. Vou fazer de tudo o que estiver ao alcance para eliminar o perigo. Espero que isso aconteça em harmonia com as lideranças internacionais. O Irã é uma ameaça para eles também, só que ainda maior para o nosso país. Não há dúvidas de que o Irã enfrenta dificuldades econômicas. Será que isso vai fazer o regime inteirão interromper os planos nucleares? Só o tempo pode dizer. Também não tenho como especular, mas isso não muda nada por enquanto. Netanyahu também falou sobre a questão palestina, dizendo que não deseja um país com dois estados. Se os problemas globais com o Irã forem resolvidos, isso vai nos ajudar a solucionar a questão palestina. Desejo uma saída para o conflito com os palestinos porque não gosto da ideia de um Estado binacional. Quero deixar isso claro. Não há como concluir negociações se um lado não entra na discussão. Nos últimos três anos, os palestinos e não Israel escolheram não participar das conversações. Espero que eles mudem de opinião nos próximos meses. Israelenses e palestinos estão para retomar as negociações, as primeiras em mais de dois meses. Amém. Amém. Amém.